Sabe aquela música famosa, aparentemente inofensiva? Aquele comercial de cerveja que dizia para a mulher deixar o não em casa, insinuando que no fundo ela queria dizer sim? A cena de novela que mostra a violência sexual e romantiza o homem que a praticou? Pode não parecer, mas tudo isso constrói a chamada cultura do estupro. Cultura do estupro é como se chama um ambiente que banaliza, legítima e justifica a violência contra a mulher. Em grande medida, isso acontece pela disseminação da ideia de que o valor da mulher está ligado às suas condutas morais e sexuais, e o valor do homem não. Só para dar uma ideia, 48% das pessoas acham errado a mulher sair com os amigos sem o namorado, 76% criticam que ela beije vários homens, e 80% acham que ela não deve ficar bêbada em festas ou bares. Já 26% dos brasileiros concordam que mulheres com roupas curtas merecem ser atacadas. 58% afirmam que elas têm parcela de culpa sobre os estupros que sofrem. Por outro lado, há um incentivo aos homens para consumir pornografia e ser pegador. Também há uma naturalidade para aceitar o assobio na rua ou aquele beijo forçado que lhe dá em uma mulher na balada. Enfim, cultura do estupro é um ambiente no qual muitos homens sentem que têm o direito de cometer violência sexual. No Brasil, cerca de 86% das mulheres já foram assediadas, e em 44% dos casos elas tiveram seus corpos tocados. Para termos uma comparação, na Índia, que é um país famoso pela violência sexual contra a mulher, o número de assédios é de 79%. Quanto mais forte é a cultura do estupro no país, mais estupros ocorrem. Além disso, as mulheres vítimas de violência sexual acabam não denunciando os crimes, já que muitas vezes elas se sentem culpadas. No Brasil, por ano, são 50 mil casos de estupro. E acredita-se que esse número representa apenas 10% do total real. E mais da metade das vítimas são crianças. Boa parte dos estupradores não são aqueles caras desconhecidos que ficam em uma rua escura. São pessoas que convivem com a vítima. Pais, amigos, maridos, conhecidos. A solução está, é claro, em romper essa cultura. Não devemos cobrar de meninos que sejam pegadores. Nunca podemos culpar uma menina pelo que aconteceu com ela. Precisamos entender que sexo só vale a pena quando os dois estão a fim. E que a palavra não quer dizer não.